E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar com vocês, mostrar vocês, né? O meu kit festa. Esse kit festa, gente, é um kit festa pra 20 pessoas, né? Então, temos aqui o bolo da moranguinho, da Aisla, o recheio é ninho com morango, com geleia de morango, temos aqui os salgadinhos da Lu, da Lucimar Salgado, e temos aqui os docinhos meus. Então, estou aqui para mostrar a vocês o meu kit festa, tá? Venha na Delícias da Dan e peça o seu, tá bom? Bom final de semana a todos, beijos, fiquem com Deus e beijinhos para todos, tá, meus amores? Beijos, fica com Deus. Tchau!